Gravando o rapel do caboclo doido! Muita emoção, são aproximadamente 700 metros de queda Esse rapaz corajoso, esse caboclo doido Desafia a natureza Luta contra a própria vida, a vida de louco que ele é Caboclo doido E já chegou outro caboclo doido, caralho! Da onde surgiu esse caboclo doido? Devia estar matando uma onça ali em cima Desceu pra lavar a mão É uma caboclice sem fim Aprenderam com os nativos indígenas Olha o caboclo doido Caboclo doido demais!